E mais uma coisa que eu quero deixar, tá? Vocês que entrarem no meu canal, as pessoas que entrarem no meu canal, se não for com a minha cara, não gostar do meu conteúdo, não precisa se inscrever pra depois anular, tá? Porque eu não tô anulando o inscrito que eu escrevi no canal de ninguém, gente! Sempre eu entro, eu deixo o like, eu me inscrevo, eu compartilho e quando entra lá no meu canal que deixa comentário, sabe o que eu faço? Eu fixo no topo, eu fixo no topo, pra quê? Pra ser um seguidor fiel, assim como eu sou. Então, eu sou seguidor fiel, quando eu entro no canal, é de rocha, tá? É de rocha, eu entro ali com o maior amor, com o maior carinho e eu não vou anular o meu inscrito, no nome de Jesus eu não vou anular, porque não adianta você ser falso, não adianta você mentir, não adianta! Você vai estar me enganando, mas a Deus você não vai se enganar. Então, você não é obrigado, meu amado, por mais que eu me inscrever no seu canal, não queira se inscrever no meu canal só pra dar um que tá sendo grato e depois vai lá e vai lá e anula o inscrito. Não precisa, meu querido. Os poucos de seguidores que eu conseguir, vai ser os que Deus mandou, os que Deus enviou pra mim. Vai ser os que eu mereço, tá bom? Contra a vontade, não faça isso pra depois ir lá e anular, tá, meu amado? Porque Deus tá vendo você, Deus conhece o seu coração, Deus tá vendo a sua mente, o seu pensamento, e Ele sabe do meu coração, do meu pensamento, Ele sabe o tanto que eu mereço, o tanto que eu preciso. Então, se for pra entrar e depois ir lá e anular, se arrepender, não, ó, beijo, Jesus te ama, tá bom? Seja sincero, tá bom, meus queridos? Beijo!